A farinha de arroz, farinha de amêndoa sem pele, farinha de coco, elas podem ser consideradas farinhas brancas? Farinha branca? Não, não. Qual que você falou? A de coco? São brancas, né? Farinha de arroz, farinha de amêndoa sem pele, que é branca, né? Farinha de coco. Tá? Não, essas não. A farinha de arroz branca, a farinha de arroz que não é a integral... Eu tenho a integral. A integral, ela é com fibra, ela é ótima, tá? A farinha de arroz branca, que seria a não integral, ela não tem tanta fibra. Ela não chega a ser como a farinha de trigo refinada, né? A gente não pode nem comparar, não tem nem comparação. Por quê? A de trigo refinada, além de ter esse alto índice glicêmico das farinhas refinadas, ela tem glúten, ela tem agrotóxico, ela tem antiácaro, ela tem cloro pra ela ficar branquinha. Ela tem muitos aditivos químicos, tá? Então, a farinha de arroz, ela é mais natural, ela não tem glúten, só que, sem ser a integral, ela tem um índice glicêmico mais alto, obviamente, porque ela não tem fibra. A de coco, já não. A de coco, ela tem muito mais gordura do que carboidrato, porque o coco, se você pegar o coco, ele é basicamente fibra e gordura, ele tem pouquíssimo carboidrato. Então, a farinha de coco é ótima, não é? Nenhuma dessas é considerada, assim, uma farinha nociva, tá? As que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção e usar em menor quantidade ou sempre associar com outras fibras, então, por exemplo, sementes ou aveia, outras farinhas que tenham fibras, outras farinhas integrais, são as féculas. Então, fécula de milho, fécula de batata, fécula de mandioca, a tapioca, tá? E amidos, de modo geral, então, amido de milho, amido... Quando você vê amido, é uma farinha bem branquinha, com alto índice glicêmico, tá? Então, essas farinhas... E polvilho, né? O polvilho doce, polvilho azedo... Essas farinhas têm um índice glicêmico mais alto, justamente por não terem fibras, ok? Mas, elas, se você usar na receita, só compondo a receita, ou seja, se você, por exemplo, o nosso pãozinho lá de batata doce da plataforma. Eu uso polvilho azedo e polvilho doce, mas o que a gente coloca dentro do pãozinho? A batata doce, que é riquíssima em fibras, e também tem a chia, que é uma sementinha que vai contribuir muito, com muita fibra. Então, as fibras desses outros ingredientes, elas que diminuem o índice glicêmico da preparação.